Hoje aqui vai cair fogo, vindo do altar do Senhor Revestindo os pentecostais, retransformando o pecado O fogo vai ser derramado, hoje aqui nessa igreja Duas pulpos atadas, perdeu mais uma peleja Cai, cai fogo santo, destruindo as obras do mar Este povo sempre é vitorioso, porque é pentecostal Jesus Cristo está presente, Ele está ao nosso lado Todo mal que te perturba, você vai ser libertado Cristo opera maravilhas, Satanás é derrotado Com o poder que vem do altar, o fogo vai ser queimado Cai, cai fogo santo, destruindo as obras do mar Este povo sempre é vitorioso, porque é pentecostal Jesus Cristo tem poder Já estamos revestidos Com o poder pentecostal, jamais seremos vencidos Esta igreja foi firmada, nesta rocha que é Jesus Somos mais que vencedores, pelo sangue lá da cruz Cai, cai fogo santo, destruindo as obras do mar Este povo sempre é vitorioso, porque é pentecostal